Fala aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pra gente falar mais um pouco sobre Guardian Tales, né? Hoje estamos um pouco atrasados, só um pouco, né? Vamos falar sobre o próximo update que vai chegar aqui pra gente no dia 27, né? Dia 27 vai chegar esse update aqui pra gente, né? Esse update já saiu na Coreia já tem uns 5 dias ou mais, enfim, um pouco atrasado aqui. Vamos ver o que que veio aqui. Primeiro vamos ver o banner. Tem boneco novo, ó. A sereia. Ia. Tá, né? Parece legal, parece legal. Vamos ver. Quem mais? Veio a Yuse, Yuse de Praia. Veio a Bianca. Veio a Android AA72, né? O banner de água aí. Alô, Polar. Vamos testar ela aqui? Ficolé. Ela é de barra? Pô, mas ela é metralha, hein? Ela é Healer. Ó, tem skill de cura. Caramba. É, é suportão, né? Que passa, vai rodar no Coliseu, né? É bonito. Bonita a habilidade dela. Vai. É. Suportão. Enfim. Olha. Deixa... É, no Coliseu ela deve ser interessante. Coliseu ela deve ser interessante. Vamos ver a passiva dela aqui? Vamos ver como é que funciona. Essa menina nova. Como eu falei, de água, suporte, habilidades. Joga água nos inimigos da range de damage. No uso, joga uma bolha de água no party member com menos HP pra curar o target. Também remove efeitos negativos. Aqui é a skill dela que pode ser usada dez vezes. Passiva dela é a skill damage de 45% e ataque, 20%. Ou seja, ataque é pra todo mundo, tá? Isso aqui é passiva única. Se eu não me engano, o único boneco que tinha, né? Uma passiva nesse estilo era um boneco nat 1. Ataque para todos. Era um boneco nat 1. Então, essa passiva aqui é interessante, né? Dá ataque pra todo mundo. Então, ela funciona em qualquer time. Ela vai dar esses 20% de ataque. Infelizmente, são só 20, né? Mas, tipo, skill damage de 45%. Eu acredito que ela vai ser interessante pra Coliseu, cara. Pra Coliseu. Cura. Dá uma auto-cura também. Vamos ver o que a ultimate dela faz. Cura 50% da cura dela. Remove todos os efeitos negativos. Aumenta a defesa em 30%. 4 segundos. Passiva dela. Quando alguém morre, cura o restante da PT em 75% do heal. Excluindo ela mesma. É, então isso aqui é interessante. Pode ser interessante pra Coliseu, né? Vamos ver o que a arma dela faz. Tão bonita, né? Bobopote. Aham. Incrissa alha... O quê? Aumenta o ataque em 30% por 5 segundos. Ativa uma vez a cada 5 segundos. Então, ela aumenta o ataque 30% full, né? Boboshower. Pura 30% do heal por 3 segundos. Cara, ela pode ser... Cara... Então, ela dá 50% de ataque, cara. Para todos. Ela pode ser interessante na raid também. Porra, ela dá 50% de ataque com skill damage. Bobopote hit é o ataque normal dela, né? Bobopop, é. Ela deixa 100%, 30% de... Cara, legal, cara. Interessante. Interessante. Pode ser que funcione em raid também. Pra Coliseu, eu acredito que ela vai ser muito boa. Poxa. Gostei dela, gostei. Alô, pô, olá. Vamos ver o que mais que veio aqui. Deixa eu aproveitar, né? Vamos ver se alguém tá botando ela no Coliseu aqui. Tudo bem que é... É, já passaram 5 dias. A galera já... Já deve ter dado um rolé nela. Ó, já aparece ela aqui uma vez. Top 3. Esse time diferenciado aí. O novo meta, parece, né? É, esse meta aí tá forte ainda. O pessoal tá testando ela. O pessoal parece que tá testando ela. Mais interessante. Interessante. É... Vamos lá. Vamos falar sobre o evento. O evento que veio com ela. O evento de história, cara. Legal, né? O evento de história do... Do verão. Né? Ó, a Amy, cara. Será que vai ter essa skin da Amy? Da hora, né? Vamos ver o que que vem aqui. Fragmento dela. Arma do Dolph. Podia ser a coisa melhor, né? Mas tá bom. Marretinha, amarela. Beleza. Geminhas. Ok, interessante. Eventos interessantes. E quem vai dar bônus aqui? Ela, Bianca, Dolph, Coco, Lorraine e o Cavaleiro. Beleza. O que mais? Vamos ver as missões. As missões diárias ainda padrão, né? Missões de eventos. Usar a estamina. 250. Fazer o Rift, ó. 20, 30, 40, 50, 60 vezes. Usar a estamina. Isso, ó. Fazer o Rift e usar a estamina. Pegar fragmentos dos heróis do banner. Né? Beleza. O que mais que a gente tem que ver aqui? Vamos ver a lojinha. Questão de skin. Vamos ver o que que veio aqui. Ó, fantasia. Tem um monte de fantasia aí da sereia, né? Só que as fantasias da sereia não são de coleção. Agora, essa fantasia aqui. Da Coco, não. Essa aqui da Andras. É de coleção. Eu não sei se essa aqui é uma coleção antiga ou se essa coleção entrou nesse update. Não tenho certeza. Né? Mas por via das dúvidas, eu vou guardar aí que vai ser... Vai ser um pouquinho salgado, né? 2,400. 3,600 de diamante. Caso você não tenha, né? Essas skins aqui é a coleção aparentemente nova. Mas eu não sei. Eu tô na dúvida. Eu acho que essa coleção já era antiga. Aqui, a partir daqui, eu tenho certeza que é antiga. As skins antigas. Enfim. É legal. É... Skin de arma nova. A cesta de piquenique. E o... A seringa gigante. Mas eu não vou comprar. Porque eu já cheguei nas 100 skins de arma. Então não tem porque eu comprar. Não tem super skin nova. Tá... Milhares... Ô... Rapaz... Tá... Nada de novo, né? Beleza. Vamos falar da raid também. A próxima raid. Interessante. Erina de luz. Periquita básico. Básico é dark. Beleza. Luz é básico. Beleza. Tô gostando. Terra. Poderia ter alguém de água, né? De água? De fogo. Tá. Goblin Chef de fogo. O trio panda de terra. Tá. Eu vou usar o time dark. O time básico. E aqui, time de fogo. Meu time de fogo tá meme. Meu time de água. Também. Tá meio meme. Porque eu uso a Andras no time básico. O ideal seria o time de terra, né? O time de terra tá muito sólido. Eu vou testar o time de terra no trio panda. Será que vai dar bom? Né? Porque o meu time de fogo tá meme. Meu time de água sem a Andras vai ficar meme. Enfim. Mas interessante essa raid aí. Beleza. Vamos ver o que mais que veio aqui no update. Falamos sobre isso aqui. Isso aqui. Passe do guardião vai ser da Sorrer. Por que? Por que que eles não lançam? As armas do boneco que tá faltando, cara. Agora só vai lançar a arma dos bonecos que tá faltando quando eles vierem na versão NAT3, né? Eles devem estar esperando isso. Lançar o boneco no estrelinha verde pra fazer a boa. Enfim. Uma coisa que eu ia esquecendo de falar, ó. Tá vendo? O bônus dobrado vai ser no espelho e na expedição, cara. Eu tenho que voltar a fazer isso aqui. Eu tava focando na expedição, mas parei. Eu tenho que perder essa preguiça, cara. E focar na expedição. Porque eu tô muito atrás na expedição, cara. Tô muito atrás. Enfim. Então eu vou aproveitar esse bônus dobrado aí de expedição pra tentar focar nisso aqui e pegar os bagulhinhos verdes, né? Que são muito importantes. Vamos ver. Tem mais algumas coisas aqui. Temos uma marreta por 5 mil de gema. Isso aqui vale a pena. Então junte 5 mil de gema pra marreta e 3 mil e 400, 3 mil e 600 para as skins. Então são as 9 mil de gema aí pra você pegar as skins e a marreta. Esse pacote aqui eu não sei, cara. 5 mil gemas pra RNG. Eu acho que não vale a pena, né? Eu acho que não vale a pena. Muito caro. Mas enfim. Esse pacote aqui tá bacana. 14 dias. Caramba, 40 reais o pacote de 14 dias. Vamos ver. O que é isso? 20 tiros. Cristal. Fragmento. Parece que tá bacana esse pack aqui, hein? De 14 dias, hein? Parece interessante. E tipo, o Guardian 3 tá pra fazer 3 anos, né? Então o próximo update deve vir alguma parada muito da hora. Deve vir tiro grátis. Deve vir as paradas. É, cara. Olha só. 20 tiros. Aqui tá 70 merréis. Tudo bem que tem 4 mil gemas e tal. Pô, esse pacote aqui não tá ruim não, hein? Esse pacote aqui não tá ruim não. Enfim. Enfim. Vamos que vamos aqui. O que mais? Temos mais coisas sim, cara. É... Temos o login aqui. Cadê? Não é esse? Ué, não dá pra ver? Aqui, ó. É isso, ó. O login do verão. Né? Eles vão dar 10 tiros gratuito. Vão dar uma skin aqui da cintila. Cintila de praia, da hora. Histamina. Bastante coisa, né? Legal. É só logar. Pode até pegar... Ué? Ah, você pode... Tá. O evento vai durar 2 semanas, né? Mas você pode continuar pegando as recompensas até 20 dias, né? Se você não logar os 14 dias consecutivos, você ainda tem mais 20 dias pra coletar essas recompensas aqui. Então, tranquilo, né? Legal. Legal. Mais 10 tiros de graça aqui pra todo mundo. Enfim, rapaziada. Só fechando aqui. É... Eu estou com 10 códigozinhos. E cada código dá 10 tiros no GT. Então, são 100 tiros aí que eu vou dar pra vocês, né? Só que isso vai ser numa live. Incrível que pareça, eu pretendo fazer uma live, né? Essa semana eu vou fazer o possível pra fazer uma live. Mesmo que seja uma horinha. E nessa uma horinha eu vou sortear os tiros aí pra todo mundo que estiver presente. Se tiver menos de 10 pessoas, todo mundo ganha. E aí eu tento fazer live outro dia pra dar os tiros que sobrarem, né? Mas enfim, então fique de olho aí no canal. Quando a live ficar aberta vai ser bem rápido. Eu não vou ficar enrolando não porque, né? Aqui eu tô sem mês, sem tempo. Só lembrando que esses tiros só vão funcionar pra quem joga no SA, né? No South America. Ah, eu jogo no europeu. Não funciona. Ah, eu jogo no Switch. Não funciona. Esses códigos são só pra quem joga no Latino América, né? LA. LA? É South America. Ou SA. Eu acho que é LA, né? Nosso servidor é LA. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal, beleza? Então é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Até a próxima, família.